O Centro de Referência de Assistência Social do Jardim Paraíso foi totalmente reestruturado. O investimento do município chegou a quase 284 mil reais. Na realidade foi quase todo modificado, todo ampliado, foi feito janelas que aqui não tinha, então não tinha uma boa ventilação para as pessoas. Existia uns exaustores que faziam um barulho muito grande, atrapalhava os servidores e a população. Hoje em dia nós arrumamos, foi colocado rampas de acesso para a sensibilidade, a cozinha, banheiros, pisos, pintura nova. Na realidade é um CRAS novinho revitalizado para a população. O CRAS é a porta de entrada da assistência social e disponibiliza serviços com o objetivo de fortalecer a convivência com a família e com a comunidade. O CRAS Jardim Paraíso hoje tem 6.809 famílias referenciadas. No último mês de outubro nós tivemos uma média de 532 atendimentos. Então dentro dos serviços que se destaca é o cadastro único para a inclusão dos programas sociais e o atendimento social e acompanhamento das famílias que a gente também faz com a equipe técnica. E agora a partir dessa reforma a gente vai ter mais qualidade nos serviços. Além do Jardim Paraíso, outros três CRAS da cidade foram revitalizados neste ano. Somente neste ano nós estamos, o Jardim Paraíso é o quarto que está sendo entregue, todos eles foram revitalizados, alguns foram transformados inteiro mesmo, né? Então assim é sensação de dever cumprido, a gente vem encerrando esse ano muito feliz e com novidades para o ano que vem, que também tem mais na inauguração, mas fica para o ano que vem de outros CRAS.